A senhora conselheira Jaqueline Jacobson para relatar o processo 22. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor procurador-geral de contas, tratam os autos de representação de natureza interna instaurada pela Secretaria de Controle Externo de Contratações Públicas em desfavor da Câmara Municipal de Várzea Grande sob a gestão do senhor Benedito Francisco Curvo, referente a indícios de irregularidades na realização de procedimento listatório. A equipe técnica apontou seis irregularidades de natureza grave referentes a licitações e a gestão patrimonial. Os responsáveis foram devidamente citados e apresentaram suas manifestações que após analisadas pela equipe de auditoria, esta concluiu pela procedência parcial da representação de natureza interna com a manutenção de cinco irregularidades. O Ministério Público de Contas, por meio do parecer da autoria do procurador William Brito, opinou pelo conhecimento do processo e no mérito pela procedência parcial. É a síntese do relatório, senhor presidente. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. A pós-análise dos autos, com base nos fundamentos explicitados na íntegra do voto, concluí pela manutenção das seguintes irregularidades. Letra A, o não parcelamento do objeto, que era de natureza divisível. Letra B, composição de preços do termo de referência do convite 3 de 2018, contrária à legislação e aos ditames da resolução de consulta 20, 2016, desse tribunal. Letra C, substituição das impressoras que necessitaram de manutenção por outras com especificações técnicas diferentes das contratadas. Letra D, entrega de equipamentos do contrato 6, 2018, em desobediência ao edital, visto que não são novos. Diante dos fundamentos explicitados nos autos, acolho em parte o parecer ministerial, voto no sentido de conhecer e julgar parcialmente procedente esta representação de natureza interna com aplicação de multa aos responsáveis e recomendações que constam no voto integral. Outro sim informe que a dosimetria das multas está também detalhada na íntegra do voto. É a síntese, senhor presidente. Os conselheiros que votam de acordo com a conselheira permaneçam em silêncio, aprovado por unanimidade. Processo 29.089, barra 2018, relatora conselheira substituta Jaqueline Jacobson, acordo 315, barra 2019, Câmara Municipal de Várzea Grande, representação de natureza interna acerca de irregularidades ocorridas no processo licitatório, realizado na modalidade de carta convite 3, 2018, que resultou na assinatura do contrato número 6 de 2018. Julgamento parcial pela procedência, aplicação de multas, recomendações à atual gestão. Public-se.